Chegou e coloca-se Tudo pronto para a partida Lorenzo Master, o do titulo, sortudo Lampião do Cerrado tentou forçar Friend, atenção Foi dada a partida para o oitavo páreo do programa Ali pela linha 1, Lorenzo Master toma a ponta Alivrando um corpo inteiro, Very Cool avança, avança lá por fora American com o ouro de tolo, meio mal na pata dos da frente Ponteia Lorenzo Master, American lá por fora tomou a segunda O ouro de tolo vai em terceiro, Very Cool em quarto Friend e Blue aparecem em quinto, na sexta colocação Lá por fora, Lampião do Cerrado, sortudo Ganhando o terreno, avança por dentro Depois vão Fraser e lá por fora, Serenado Rouge Entraram pela grande curva e ponteia Lorenzo Master American próximo em segundo, ouro de tolo em terceiro Em quarto, lá por fora, Very Cool Na quinta colocação, Friend e Blue Vai sobrando, sortudo ficando mal Ali vai ficando ao lado do Fraser Vão se aproximando da curva de chegada Ponteia Lorenzo Master, avança lá por fora O American contornam a curva de chegada E entram pela reta final A 600 do espelho, Lorenzo Master tem a ponta American, avança por fora Vem tentar a primeira, Lorenzo Master ponteia O American carrega por fora Vem tentar o primeiro posto lá por dentro Vai se esgueirando, Fraser com ótima ação Na luta pela terceira, dominou o American O sortudo avança junto com o Lampião do Cerrado E Fraser na luta pela terceira E tentam descontar na luta pela segunda Na ponta American, sortudo avança por fora Junto com o Lampião do Cerrado E Fraser na luta pela segunda Lorenzo Master abriu Veio cá fora O Fraser foi lá pra dentro Avança, sortudo avança Lampião do Cerrado Na seta dos 100 Firme, fácil, disparadão Na ponta American Cá por fora, número 7 Lampião do Cerrado Tomou a segunda, sortudo em terceiro Cruzam a faixa final American, Lampião do Cerrado Sortudo, Lorenzo Master E os demais vamos aguardar o placar Vitória firme e fácil Aí do American Número 9 Bem trazido aí pelo Leandro Henrique Não dificultou, né? Largou, botou segundo Não foi brigar com a bomba Entrou a reta Dominou e fugiu para o espelho O Léo Reis disse que era...